É patrocínio palestras, a RR promoções artistas, o Enorme da Lama, o Enorme da Prefeitura e a Federal Municipal, a Luta Prefeitura do Alô, o Enorme da Produção da Câmara, o Enorme da Produção da Câmara, o Enorme da Produção da Câmara do Alô, o Enorme da Produção da Câmara do Alô, o Enorme da Produção da Câmara do Alô, Be The Love Generation Amém 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 Um, dois, três Só vendo a patroinha aqui no meu lugar Botando a roupa pra quadrar Minha colega quis botar a pique no cabelo dela Gastou o extra que era da parcela As filhas da patroa, nojenta e entojada Só sabem explorar, não vale nada Queria ver madame aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só vendo a cantora aqui no meu lugar Tirando a mesa pro jantar Levo vida de freguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar Um dia compra apartamento, vida socialite Toda boa, bom como eu ficante viajar Levo vida de freguete, eu pego as sete Fim de semana, salto alto e vendo o que vai dar Um dia compra apartamento, vida socialite Toda boa, bom como eu ficante viajar Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego Quando volto do serviço, quero meu sofá Tá sempre cheio a condução, eu passo o pano e cerro o chão A outra vez defeito até onde não há Levo vida de um peguete, eu pego em sete Fim de semana, salto alto, vendo o que vai dar Um dia compra apartamento, brilho socialite Toda boa, vou com eu ficando em viagem